Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai conversar sobre a evangelização, a importância de levar a palavra de Deus através das redes sociais, das mídias sociais. Vivemos nós num período ainda de pandemia, né, no mundo, e evangelizar presencialmente hoje não está sendo tão fácil como era antes dessa pandemia. Claro que o trabalho presencial continua, existem homens e mulheres que estão indo para batalha presencialmente. E olha, dou meu joinha para eles porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada. Mas, às vezes, a gente não pode mais, por algum motivo ou outro, fazer essa evangelização de forma presencial. Mas tem algo aqui que pode alcançar muitas vidas. Muitas vidas, muitas vidas não apenas no seu bairro, no seu estado, no seu país, mas até em outros países, que são as mídias sociais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora. A internet, quando ela é usada de forma correta, com sabedoria, gente, é uma ferramenta muito útil, né? Todos nós sabemos o quanto a internet pode ajudar a pessoa em algo, a descobrir alguma coisa, a fazer alguma coisa. E tudo quando a gente usa a internet com sabedoria, ela é satisfatória. Então, por que não usar a internet para evangelizar, para levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus? Então, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado, que não está mais evangelizando presencialmente, ou talvez você nunca nem evangelizou presencialmente, mas isso não te impede de começar hoje, agora mesmo, levando Jesus através de uma palavra, através de uma oração, através de um louvor. Deus, ele conta comigo e ele conta com você aí do outro lado, porque Jesus está pertíssimo de voltar. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, levar ao maior número de pessoas possível a palavra do nosso Deus. Então, amados, tira aquele tempinho, mesmo que seja uma oração, um louvor, talvez você fale assim, mas só isso, esse só isso que você pensa que é só isso, pode ser algo muito grande na vida de uma pessoa, pode transformar a vida de uma pessoa. através dessa palavra, desse louvor, dessa oração, Deus pode tocar na pessoa lá do outro lado da tela, aquela pessoa que estava passando por um momento muito difícil, e aquela palavra que ele louvou, aquela oração chegou no momento certo. E Deus fala com a gente através dos louvores. Deus fala com a gente através da Bíblia. Pessoal, a leitura da Bíblia, ela é alimento para a alma. Então, quando você precisar, ou até mesmo quando você estiver super bem, feliz da vida, jamais esqueça da palavra de Deus. Porque tem pessoa que só quer se alimentar da palavra de Deus, quando ela está passando por um momento difícil, um momento conturbado, mas a palavra de Deus, ela é para todos os momentos, até mesmo nos momentos de grande alegria. Então, a mensagem de hoje é essa. Evangelize, leve Jesus, porque tem muitas pessoas sedentas, sedentas na palavra de Deus, sedentas na presença de Deus. Pessoas que estão vivendo por aí perdidas, abatidas, abaladas. E Deus conta com a gente para levar esse amor. Somos nada, menos do que nada. Mas mesmo sendo nada, Deus nos ama e conta com a gente. Então, peça direção ao Espírito Santo, que Ele vai te dirigir, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, como fazer, e Ele vai te orientar. Deixe o Espírito Santo te guiar. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Deus coloca palavras na nossa boca. Ele mostra para a gente, Ele abre a nossa visão, Ele mostra para a gente a pessoa, ou as pessoas. Então, deixe ser, se deixe ser guiado, levado, dirigido pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos.